Tinha o William José fazendo um movimento também pra receber esse passe da hora de esquerda. Ele tinha que definir a jogada. Gobeou o João Felipe, tomou dele o Douglas. Guerreiro limpa, bateu pro gol! Gol! Guerreiro do Corinthians! Abriu o placar, o Corinthians. Foi a terceira jogada. É, imagino que em todas as competências, desde quando você chega no trabalho, já começa a andar errado aqui. Já no Bom Dia, o Corteiro não te responde. O cara coloca o praxar e se esqueceu. O João Felipe começou o jogo assim, ele...